Fala, galera. Muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje a gente vai falar sobre a atualização do mercado da bola. Teve convocação agora da seleção brasileira. Rapaz, Tite não convocou ninguém do Flamengo, hein? Vamos falar sobre essa situação do Hugo. A gente conversou com o staff do jogador. Goleiro Neto, no meio do ano, possivelmente, estando livre para poder negociar com algum outro clube. E aí, esperaria? Não esperaria? Vamos falar também sobre o João Gomes, hein? Mundo árabe vem forte para cima do atleta, tá? Também tem Flamengo e Bangu e as suas expectativas para o jogo de amanhã. Beleza? Vem comigo que o vídeo está imperdível. Bora! E a gente começa falando sobre o goleiro Hugo Souza. Mas antes disso, aquele recadinho inicial, né? Eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo, deixe o like nas lives da Rubro News, deixe o like em todos os conteúdos do canal. É muito importante para o nosso crescimento. E sim, a sua inscrição faz muita falta. Você é muito bem-vindo aqui. Se você já é inscrito, meu muito obrigado pela confiança no meu trabalho. E faz o seguinte, pegue esse vídeo aqui e compartilhe em suas redes sociais. Grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, Kuai, né? Tem um monte aí agora, né? TikTok. O que você puder compartilhar é muito importante para a gente poder viralizar o vídeo e os conteúdos aqui da Rubro News, beleza? É isso aí. Muito obrigado. Vamos falar sobre o goleiro Hugo. Ontem eu consegui falar diretamente com uma pessoa do staff do jogador, o Sandro Gonçalves, e ele confirmou que o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, pelo menos por parte do atleta, do staff do jogador, né? E ele deixou muito claro, a gente teve uma conversa muito rápida via WhatsApp, e ele falou, olha, por enquanto a gente não recebeu nada ainda. Então, essa informação do jornalista turco, o Eclen Conor, né? De que o Ajax estaria interessado no goleiro Hugo, pelo menos chegando ao staff direto do Flamengo, não chegou nada. Então, por enquanto, não procede a informação. Um goleiro que, por enquanto, é o titular do Flamengo e deve estar a campo amanhã no confronto contra o Bangu. Lembra vocês que o Flamengo já vendeu todos os ingressos para o confronto de amanhã, e o Flamengo deve atuar às 19h30 com uma equipe um pouco mais alternativa, né? O Ilarão e Andreses Pereiras estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Gabigol e Bruno Henrique pendurados, né? E o Flamengo deve ir a campo com uma equipe, podemos dizer, um pouco mais alternativa. Vai ser a primeira atuação do Paulo Souza no confronto contra o Bangu, junto com o torcedor e com a equipe no Maracanã. Primeiro confronto de Paulo Souza a comando do Flamengo no Maracanã. Então, a expectativa deve estar bem alta pelo treinador Paulo Souza. E falando sobre Paulo Souza, jogador Flamengo e Bangu, saiu agora, saiu agora a listagem de convocação da seleção brasileira do técnico Tite. E olha, não teve nenhum jogador do Flamengo. Estranho, né? Quando o Flamengo está envolvido em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, eles sempre desfalcam o Flamengo. Dessa vez, até concordo que Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro não estão no bom momento. Mas a Fergie, inclusive, tinha feito remanejamento no calendário para o Flamengo não poder ser prejudicado. E, estranhamente, nenhum, nenhum, não teve nem Pedro, nem Gabigol, nenhum jogador do Flamengo foi convocado. Apenas dois atletas do futebol brasileiro foram convocados. O goleiro Everton, do Palmeiras, e o lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Olha, rapaz, parece que jogaram ali uma bombazinha, um cabaluzinho de Troia. Como isso vai ser repercutido na imprensa, não só brasileira, né? Não brasileira, mas principalmente na imprensa paulista, que eles gostam lá, a imprensa marrom, de fazer guerra. Vamos falar que o Everton Ribeiro está jogando em posição errada, que o Pedro é pouco aproveitado, que a culpa é do treinador. A gente sabe como é que funciona, mas você, torcedor, não deixe de se enganar. Eu quero a tua opinião aqui, o Hugo, com essa informação que realmente não vai. Você, torcedor, ainda deposita confiança nele, não deposita. Você acha que o Flamengo tinha... Na verdade, não é o Flamengo. Você achou que o Flamengo deveria ter alguns jogadores convocados? E como você se surpreendeu, que eu tenho certeza, né? A gente sempre tanto reclama, né? Pô, o Flamengo tem toda hora jogador convocado. Dessa vez não teve, mas foi surpreendido e foi surpreendente. Quero a opinião de vocês dessa situação do Tite não ter convocado ninguém do Flamengo, hein? Como é que soou isso pra você? Quero a tua opinião, coloque aqui nos comentários. É muito importante. Então, nós falamos do Hugo, falamos da convocação ou não convocação dos atletas do Flamengo junto à seleção brasileira. E agora a gente vai entrar, de fato, no mercado da bola. Tem muita coisa por aí, hein? Vem comigo. Vamos falar agora sobre mercado da bola, né? Informação que saiu sobre o goleiro Neto, do Barcelona, pelo competente, e muito bom jornalista, o Fabrizio Romano, o cara fera aí, se não for o melhor, é um dos melhores jornalistas mundial, né? Na atualidade. Ele informou que o jogador, o goleiro Neto, né? Ex-Atlético Paranaense, Fiorentina, hoje atualmente reserva na equipe do Barcelona, ele pode estar de saída do Clube Catalão ou então ter menos oportunidade, né? De acordo com o Fabrizio, o Barcelona, né? Time do goleiro Neto, pretende reaproveitar o goleiro Nhanque Penha, que estava emprestado ao Galatasaray, da Turquia, né? Com isso, o Neto poderia sair de segundo goleiro para terceiro goleiro, virar terceiro goleiro, né? Com o possível retorno, o Neto pode, sim, deixar o Barcelona já no meio do ano. E aí eu queria perguntar para você, torcedor, o Flamengo está nessa situação aí do Santos muito avançada, é verdade, mas de forma oficial ainda não anunciou o goleiro, né? São negociações, são tratativas e surgiu esse nome novamente, esse nome do goleiro Neto. Era um nome que já vinha sendo falado, sondado e colocado por algumas pessoas da imprensa desde o início de janeiro, né? Assim que o Flamengo virou o ano, o Paulo Souza se apresentou, muitos nomes foram especulados e o Neto é um nome que agora volta a surgir com possibilidade. Queria a sua opinião. Se você pudesse escolher entre Neto e Santos, quem você escolheria? O Flamengo continua com tratativas bem avançadas pelo goleiro do Atlético-Coronaense, mas de fato o nome do Neto é uma possibilidade real, de possibilidade real não, na verdade é uma possibilidade de mercado, a partir do meio do ano, de junho de 2022. O goleiro vai estar livre para poder possivelmente assinar com qualquer outra equipe, uma vez que o Barcelona já disse que vai aproveitar o goleiro que estava emprestado ao Galatasaray, o Inhank Penha, acho que é isso, Inhank Penha, enfim, o goleiro que estava emprestado ao Galatasaray da Turquia. Eu queria a sua opinião. Se você pudesse escolher, o que você faria? Esperava até o meio do ano e contrataria o Neto? Trazia agora o Santos para imediato? O que fazer? Quem é mais goleiro, o Neto ou o Santos? Quero a sua opinião, coloque aqui nos comentários, e agora a gente vai falar sobre João Gomes. O João Gomes, que o Flamengo já recusou algumas propostas para contar com o jogador, o mundo árabe, na verdade, querendo contar com o João Gomes. O Flamengo recusou uma proposta, duas propostas, na verdade, do Al Nasser, uma no meio do ano passado e uma no início desse ano. Os clubes árabes pretendem muito Al Nasser não, foi o Al Ain, se eu não me engano. Mas, enfim, o mundo árabe pensa e quer tirar o xodó de Paulo Souza da equipe do Flamengo. As informações que a gente recebe é que não só o Irarão também, que teve sondagem do Al Taiwan, oferta do Al Taiwan no meio do ano, promessa de vir propostas no meio desse ano, o Al Ain quer contar com o futebol de João Gomes. Eles pretendem aumentar a investida. A proposta inicial, tanto no meio do ano passado como no início desse ano, era de 5 milhões de dólares por 50% do passe do atleta. O certo é que o clube oferece agora e acena com uma possibilidade de oferta de 37 milhões de reais por 50% do passe do atleta. Os árabes estão encantados com as últimas apresentações do João Gomes, que, como a gente falou, é um dos xodós dessa equipe do Paulo Souza, do treinador Paulo Souza. E o Al Ain pretende fazer uma investida de 37 milhões para contar com o João Gomes já no meio do ano. A gente sabe que a janela do mundo árabe volta à atividade no meio do ano, mas ele já pretende deixar tudo muito alinhado e ter uma possibilidade de oferta pelo João Gomes. E aí, torcedor, você venderia por esse valor 37 milhões de reais? Daria em torno de mais ou menos 7 milhões de dólares. um pouquinho mais até, uma vez que o dólar hoje está 5,6, 5,5. Ou seja, mais ou menos 6,5 milhões de euros, 7 milhões de dólares. 37 milhões de reais seria o valor pelo João Gomes por 50% do atleta. E aí, eu queria a tua opinião. Vende ou não vende? Coloque aqui nos comentários. A gente gosta de interagir com vocês, então coloque aqui nos comentários. Neto ou Santos? Vende ou não vende o João Gomes? E ainda continuando no mercado da bola, a gente vai falar sobre o zagueiro Pablo. Eu usei hoje minhas redes sociais, vou colocar aqui, arroba Juro Miguel Neto, tanto no Twitter quanto no Instagram, mas essa informação eu coloquei no Twitter, de que o zagueiro Pablo, as informações foi do... Eu vou até ver aqui o nome do jornalista, muito bom jornalista, que é brasileiro, Fábio Aleixo, que é brasileiro, mas cobre o futebol russo, mora na Rússia. Ele tinha colocado de que o Pablo já tinha recebido um contrato com o locomotivo. De fato, ainda não rescindiu oficialmente, mas as tratativas e as negociações dão conta de que isso é questão de somente protocolar, mas o Flamengo pretende esperar essa situação do Pablo para realmente, de fato, ir atrás da aquisição do jogador. Está tudo muito encaminhado, muito conversado, o Flamengo já sabe o que pode oferecer, o Pablo já tem interesse e já sabe o que pode receber, e eu coloquei assim na minha rede social. A informação que eu tenho é que o Flamengo só aguarda o desfecho contratual, entre parênteses, oficial, do zagueiro Pablo para definir sua aquisição. O jogador quer jogar no clube, Paulo Souza solicitou o atleta de diretoria, e o clube brasileiro mais próximo de desfecho é o rubro negro carioca. Julião, mas se ele não conseguir rescindir o seu contrato com o Locomotive, aí fica um pouco mais difícil, porque o Flamengo não pretende, por mais que o Flamengo já tenha resolvido essa situação da sanção do Bacen, dessa possível penhora, na verdade, a penhora vai existir, mas naquele valor que o Flamengo já depositou em juízo, em torno de 12 milhões, 700 e alguma coisa, quase 13 milhões de reais, o que acontece? O Flamengo não pretende tirar do seu cofre valores para contratar o Pablo, o Flamengo está de olho no Pablo em relação à oportunidade de mercado, ele se desvincilhando do Locomotive contratualmente, continua sendo o jogador que interessa, como a gente vem colocando isso aqui há muito tempo, e o GE.com vem informando, sem dar crédito para a gente. Então, assim, o Pablo é um jogador que interessa ao Flamengo, é um pedido de Paulo Souza, ele quer jogar no clube, já trabalhou com treinador português, mas o Flamengo só realmente está se calçando, está se prevenindo, quando resolver toda a situação contratual de fato, de forma oficial, o Flamengo aí sim vai com tudo para cima do Pablo e deve ter um desfecho positivo e o Pablo pode vir a reforçar o Flamengo. Agora, se o Pablo não conseguisse acertar com o Locomotive, informação oficial e inicial do Fábio Aleixo de que ele estaria com o seu contrato rescindido, que não seria problema algum, até porque ele já está no Brasil, não está mais na Rússia, não está mais atuando pelo Locomotive e lembro para vocês que o Campeonato Russo não parou. Ele vem atuando pela equipe russa, já está no Brasil e ele está aguardando esse desfecho. Sendo oficializado a sua rescisão contratual, ele sim deve jogar no futebol brasileiro e a tendência é que ele reforce a equipe do Flamengo. Mas, o Flamengo entende que caso não consiga ter o desfecho de rescisão contratual o Pablo no Locomotive, aí fica um pouco mais inviável o Flamengo negociar milhões de euros diretamente com a equipe russa. não está descartado o empréstimo caso o Flamengo, caso o Pablo não consiga essa rescisão amigável. O Flamengo também pode pleitear o empréstimo até o fim da temporada então as tratativas mudariam um pouco de curso. O certo é que o Flamengo tem interesse em contar com o seu futebol, é um zagueiro que trabalhou com o Paulo Souza e o Paulo Souza tem muito interesse e ele pode sim vir a reforçar o Flamengo nessa temporada. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembra todos vocês se inscrevam no canal assinam o sino de notificação deixa o like é muito importante para o nosso crescimento se você está vendo o vídeo aqui agora esqueceu de deixar o like deixa o like deixa aqui os comentários e aí seria uma boa ter o Pablo no time? Neto ou Santos? E o João Gomes? Vende ou não vende? Coloca aqui eu gosto de interagir com vocês é muito importante para o nosso feedback e eu peço encarecidamente o botão vermelho é de graça não custa nada se inscreva no canal uma inscrição a sua inscrição faz muita diferença no nosso crescimento o conteúdo da Rubro News no seu grupo no WhatsApp Instagram Telegram Twitter Facebook beleza? Então é isso uma ótima sexta-feira para vocês se tiver alguma novidade a gente volta aqui informando na Rubro News para você ficar bem atualizado o lugar de torcedor do Flamengo e atualizado é aqui comigo na Rubro News valeu galera uma ótima sexta bom fim de semana amanhã tem Flamengo e Bangu quero o seu palpite coloca aqui também Flamengo e Bangu daqui a pouquinho a gente vai possivelmente daqui a pouco né porque sábado vai ter o pré-jogo lá no canal Paparazos do Nego 2 e também aqui na Rubro News atentos beleza? Galera coloque aqui os seus comentários o placar de amanhã seu palpite Flamengo e Bangu Flamengo vai lotar o Maracanã ingressos vendidos esgotados né um jogo da última rodada da Taça Guanabara sem muito apelo mas realmente o torcedor estava com saudade e um recado para a diretoria né preço justo Maraca lotado preço elevado Maraca vazio é isso então eu espero que a diretoria do Flamengo entenda realmente de fato o que o torcedor está esperando galera ótima sexta um beijo para vocês saudações Tchau Tchau Tchau